Posts aí aberto também, meu palhaço, no feed dos portais aí, meu palhaço e tal. Isso eu não sabia não, mas você sabe que parte do ranço que eu tenho do Fernando até hoje foi a princípio por conta de uma situação envolvida. Você chegou a ver o vídeo? Eu vi só aqui fora. Foi muito pior do que eu pensava que foi. Foi horrível. Ela chora aqui. Porque lá dentro, assim, eu achei já que tinha sido péssimo. Quando eu vi o vídeo eu falei, meu Deus, como é que isso pode... Ela chorou aqui, foi bem bonito. Vai ser processado, por sinal. Exatamente, a gente falou com o advogado no dia, ela ficou bem fraternizada. Você pode trazer uma fofoca aqui ao vivo? Deve. Eu tô recebendo, nem sei se eu podia estar falando isso, mas é um recado aí pra quem acha. Eu tô recebendo vídeo de familiares da pessoa dizendo que eu tô inventando... Eu, Bruno Palhaço, que saiu do reality show, tá inventando fake news. Vocês já ouviram falar disso? Não. Tá inventando... Eu posso até mostrar que... Que você tá inventando fake news? Eu tô inventando fake news sobre pedido da família pra votar pra o fulano sair do negócio. Assim, vídeo da família da pessoa dizendo assim, ó... Não, isso é coisa do Bruno, que o Bruno saiu e tá com ciúme. Agora ele tá falando que a nossa família tá pedindo pra votar nos adversários pra o fulano sair da zona pra o fulano sair, porque a família quer que ele não fique cancelado, que ele saia desse lugar. E tão colocando o meu nome. Eu tô recebendo vídeo da família falando, áudio da mãe falando assim... A família do Fernando. É. Vamos desmentir. Vamos. Ué, pra família do Fernando, por favor. Pelo amor de Deus. Gente, eu não tive tempo nem de dormir. Pelo amor de Deus. E assim, ó... Quando vocês forem envolver meu nome, se a gente não quiser lidar com nenhuma questão mais séria, vocês tenham certeza do que... Tenham certeza do que vocês estão falando. Porque eu não tive nem tempo de dormir. Quanto mais se ficar promovendo... De fazer isso. Ó, já aceitei minha eliminação. Tô super querido aqui fora. Tô amando o carinho das pessoas. E se for pra você promover alguma coisa, muito provavelmente vai ser pra ajudar o Caio, talvez. Exatamente. Pra alguém que você queira algo positivo e não negativo. Amores, vocês aqui que tão bombando a nossa live com audiência, com likes e comentários, façam esse trecho chegar pra família do Fernando. É um pedido. Sim, gente. Pelo amor de Deus. Galera do canal do Caro Jardim também, do Link Podcast, porque ele tá aqui, ó, Bruno Cardoso, dizendo que não tem nada a ver com isso. E é errado. Então, família do Fernando, tá aqui, né? Não gosto do jogo dele, não gosto da cultura dele. Se ele mais uma coisa não tem a ver com a outra, nunca faria isso, porque pra mim, o meu jogo lá dentro já acabou. Agora eu vou continuar palpitando no jogo de quem ficou. Então, você vai convidar a Luísa pra sair? Aí a gente vê depois.